Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista. Estrategista hoje para comentar o resultado muito tranquilo e bem alinhado da MRV. A empresa opera com construção civil cada vez mais diversificada, ainda focada em Minha Casa e Minha Vida, mas cada vez mais diversificada com operações como, por exemplo, a Lugo, a HS, a Urba e agora a parte de renda média. A gente vai ver isso mais para frente, mas explicado o trimestre, como eu disse, sem surpresa, então a continuidade da melhoria operacional, a validade, validando a tese de investimento, o lançamento da linha de faixa média de renda para o mercado, que a gente vai comentar daqui a pouco. O nome eu não consigo lembrar de cabeça. Eu vejo, e esse é o ponto que eu acho que é o cerne dessa análise aqui, eu vejo o preço do ativo consideravelmente descontado, como falado no final do terceiro trimestre de 2020, no final do vídeo, do terceiro trimestre de 2020, no dia 3 de dezembro, eu tinha comentado que quem tivesse overexposed, quem tivesse aproveitado aquela queda anterior para comprar mais, tinha ali uma oportunidade interessante de realizar um pedaço daquela operação, justamente voltando a tamanhos mais normais da operação que estivesse mais confortável no portfólio, para poder aproveitar justamente a volatilidade, para voltar com aquele pedaço overexposed, caso a gente tivesse turbulência ali, que era esperada, e uma queda do preço do ativo. É exatamente o que a gente vê aí na tela, a gente vê que no dia 3 de dezembro, a gente tinha um preço mais lá em cima, e agora justamente uma oportunidade bem considerável para realocar ali e fazer essa brincadeira na subida de novo. A gente continua vendo a diversificação da operação, reduzindo a dependência do Minha Casa Minha Vida, como a gente pode ver na tela, os dados dos últimos 12 meses, vinculado isso a uma estratégia da empresa de diversificação, então a gente vê ali que isso acaba dando vazão a todos os braços da operação, sejam eles o core, o cerne da operação ou os novos motores de crescimento, e isso daí deixa um espaço considerável para diversificação e crescimento do ativo, que é justamente o que eu acho que empurra muito fortemente aqui o médio e longo prazo, e aí é comentado cada uma dessas expansões paulatinamente nas análises anteriores, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, e mais recentemente a gente pode ver ali a adição da linha de média renda, a cência. A tese de investimento continua bem alinhada, a gente vê como primeiro ponto a exposição, a construção civil, positivo para o longo prazo, a gente viu um momento bem positivo para o setor como um todo, especialmente com operações amarradas como essa, a melhoria contínua do resultado ao segundo ponto, a gente vai ver isso no due diligence, o resultado foi bem positivo, e motores de crescimento, terceiro ponto, e aí por cima a gente cita a HS, que é a internacionalização, eita, no vídeo passado foi igual, a internacionalização da operação, um pouco mais de informação na tela para dar um pouco de cor aí a operação, alugo, que a MRV constrói, alugo, aluga e administra os condomínios, e depois é vendido para fundo de investimento imobiliário, com os projetos em operação na tela, a essencial, que era a faixa mais baixa de renda, que justamente já foi agregada há algum tempo atrás, mas é sempre bom citar, a urba com loteamento, que cancelou, se não me engano, o pedido de IPO, e a cência, que é justamente a nova marca média renda ali, que apareceu no último trimestre agora, nesse trimestre agora, no quarto trimestre de 2020, ampliando a operação. O due diligence mostra a melhoria, então a gente vê ali o VSO em níveis positivos, não tão fortes quanto o trimestre passado, mas isso em grande parte por causa dos descontos que estavam sendo dados, e o pent-up demand, aquela demanda que não foi feita durante o segundo trimestre, que era o momento mais crítico, e aí acabou sendo jogada para frente, uma vez que você não desiste de comprar um apartamento do dia para a noite, é um projeto que já tem que ter um certo embasamento estratégico por trás, então acaba sendo abaixo do terceiro trimestre de 2020, de qualquer forma, lançamentos com queda, year and year, verso o mesmo período do ano passado, e crescimento quarter and quarter versus o período anterior, então a gente vê aí uma aceleração no ano dos lançamentos, a venda com forte crescimento year and year versus o mesmo período do ano passado, estabilidade versus o mesmo período do período anterior, o terceiro trimestre de 2020, e a gente vê que anualmente ele vira um recorde anual, a empresa tem aí maiores vendas da história dela no ano, então acaba sendo bem positiva, geração de caixa, mantém níveis fortes como esperado, a gente teve aquele percalço ali justamente por causa do repasse do Minha Casa Minha Vida, a gente comenta isso aí, várias análises, não tem porquê ficar estendendo aqui, o econômico financeiro, a gente vê uma receita operacional líquida crescendo de quase 20%, 19,9% year and year, um negativo de 4,4% quarter and quarter, a despesa comercial sobre receita operacional líquida, na faixa de 10%, então a gente vê uma instabilidade dentro dessa banda de oscilação, o DNA, despesas gerais administrativas sobre receita operacional líquida, com um crescimento considerável, atinge 6,9% da receita operacional líquida, um aumento pontual por expansões, então eles lançando novos produtos, novos negócios, acaba aumentando esse nível, não preocupa, é algo que é natural, pontual e momentâneo, ebítida com um crescimento de 41,9% year and year, 31,3% quarter and quarter, claramente muito positivo, a margem cresce agressivamente para 19,2%, versus 16,2% no mesmo período do ano passado, 14% no período anterior, o lucro líquido com um crescimento também robusto, 29,8% year and year, 39,4% versus o mesmo período anterior, o resultado claramente muito positivo, não exige muito da gente perceber isso, a alavancagem bem ok, mesmo incluindo a HS, a gente vai a 1,89 vezes dívida líquida sobre EBIT, 31,5% dívida líquida sobre patrimônio líquido, não é algo que propriamente preocupa, a abertura está aí na tela da HS, para quem quiser explorar mais a fundo, o quanto aquilo ali adiciona, o quanto aquilo ali acaba aumentando o nível de alavancagem, o custo médio da dívida bem posicionado, então a gente tem uma manutenção, se não me engano em 4,3%, não é algo que seja problemático para a operação, o duration também bem alinhado, isso graças ao liability management, muito bem feito durante o trimestre, terceiro trimestre de 2020, a empresa vem justamente melhorando esse perfil da dívida, o que é super positivo, garante uma longevidade para a operação, risco consideravelmente menor de solvência e por aí vai. A minha posição está aqui do lado, eu tenho feito, além dessa posição, alguns movimentos de curto prazo, de tempos em tempos, não tem porque citar todos aí, mas basicamente é o que acontece, eu vejo a operação como muito positiva, ciclo operacional é longo, então a gente tem eventualmente, leva um tempo para ter uma mudança mais agressiva ou outra, a gente vê que a Lugo nasceu há algum tempo, agora está começando a ganhar corpo, falando justamente nisso, a gente vê uma diversificação ali que é bem positiva, Minha Casa Minha Vida, Lugo, AHS, agora a Cência com média renda, estruturalmente a empresa é muito sólida, especialmente por essa operação Brasil como um todo, o tamanho da operação, e eu gosto muito para compor o portfólio de construção civil, especialmente pensando em longo prazo, estou bem tranquilo com a operação, não penso em me desfazer tão cedo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roboinvestig com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre respondo, sempre tiro o questionamento ali, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe, um grande abraço, até a próxima análise.